Salve, salve, senoqueiros! Hoje é mais de um dia de trazer um conteúdo diferenciado pro canal. Meu nome é Paulo Henrique, já deixa aquela super voadora no like. E hoje, o jogo é de pulo chinês. E dessa vez eu vim trazer pra vocês, simplesmente, o melhor do mundo no pulo chinês. Então, se você achou incrível o baieninho jogando, você tem que ver este cara jogando pulo chinês. O nome dele é Garrett Potts. É um prazer estar trazendo ele aqui pro canal. O cara é super gente boa, humilde, um extremo profissional. Esse é um vídeo de um dos treinos dele. O vídeo na Antegra vai estar na descrição do YouTube, tá? No canal dele. Aproveita e se inscrevam lá. A ideia da puxada do cara aí, do pulso firme que ele tem. Realmente, o cara manja das graxas. E vocês vão ver, na prática, no meio de uma partida, como que ele joga muito bem. Isso aí é só pra vocês terem um início de uma noção de como o cara domina o pulo chinês. O cara realmente é impressionante. E se eu ainda não te convenci, até o final desse vídeo, eu vou te convencer que o Potts é o melhor do mundo. No pulo chinês. Oi, o Gareth Potts aqui. Eu só gostaria de dar um grande shout-out ao Paulo e ao seu page Munda da Sanuka. Um ótimo trabalho, irmão. Um bom trabalho. Eu sei que o pulo chinês está sendo muito popular no Brasil. Então, eu espero vir lá em breve. Muito obrigado, meu amigo Sérgio, representante da Joy no Brasil, que conseguiu esse vídeo com o Gareth Potts. Apesar de que o Gareth Potts já tá meu amigo lá no Instagram, hein? É isso aí, galerinha. O Gareth Potts tem 37 anos, é inglês, é considerado por muitos o melhor do mundo no pulo chinês. Uma modalidade onde os chineses dominam, mas ele vai lá na China, desafia os chineses e dá o show dele. Representa a Inglaterra, representa o resto do mundo, porque os chineses são muito fortes nessa modalidade. E antes de ir pro assunto do vídeo, eu já ia esquecendo de detalhezinho, assim, um pequeno detalhe. O Gareth Potts foi três vezes campeão do mundo de pulo e três vezes campeão do Master da China, que é o campeonato mais importante de pulo chinês, é o mais prestigiado da China. Dá uma força pra mim também, cola lá no Instagram do cara, fala conheci você pelo mundo da sinuca, come to Brazil, vem jogar com o baianinho, e tamo junto. E hoje eu vim falar de Duel King, que é o duelo dos reis, ou o rei do duelo. Um formato de campeonato que ocorre lá na Ásia, pelo pulo chinês. No pulo chinês são jogados tanto o 8-Ball quanto o 9-Ball, só que no Duel King é usado o 9-Ball. Nesse duelo em específico foi usado o 9-Ball. E como funciona o Duel King? São convidados os oito melhores jogadores do mundo de pulo chinês, para todos se enfrentarem no modelo de pontuação. Então eles jogam até o final da partida, porque o que conta é as pontuações que mais à frente eu vou estar explicando pra vocês. Todos eles se enfrentam pra receber o prêmio de 1 milhão e meio de Renminbi, que são a moeda que vale em reais 1 milhão e 300 mil, é bem parecida a cotação com o real. Apesar de cada jogo ter 60 partidas, eles levam apenas algumas horas pra conseguir fechar todas as partidas. Então o Garrett Potts vai estar enfrentando aí o Wu Zanyu, que é um jogador chinês top de elite, e acaba realizando uma façanha tão extraordinária que bate o recorde mundial, e vocês vão estar assistindo aí junto comigo, a gente vai estar entendendo o que aconteceu. Tamo junto, solta o like, é nóis! É isso aí, agora vamos finalmente pro momento mágico da partida. Na tacada aí, Garrett Potts tá com a branca na mão pra estourar a partida. Nesse momento já era a partida de número 40, das 60 possíveis, eles jogam as 60 partidas possíveis, mesmo que já tenha uma vantagem de pontos, e já vou explicar o sistema de pontos pra vocês, devido a ser pontos acumulativos no torneio todo. Lembrando que todos os top 8 jogadores do mundo se enfrentam nesse torneio, ou seja, não existe vantagem de chaveamento, ele já estourou e já caiu ali a bola, então ele continua na tacada, beleza? Então essa estourada com caída de bola é muito importante pro jogador já continuar, tá? Esse estouro também é muito treinado. Vocês viram aí que caiu a bola 7, e a bola A está difícil de passar. Está difícil de passar, vai ter que passar provavelmente numa graxinha ali, e colocar o 2, que é azul, aqui embaixo. Bem difícil, realmente atacado do Garrett Potts aí. Nossa! Já mandou aquela graxa bonita. Parece que a bola passava direto e colocou muito bem pra esse 2. Mas só lembrando aí, já está 82 a 48 pro Potts, né? Na outra partida 40. Ainda tem ponto suficiente pro chinês alavancar e virar a partida. E já logo de início o Potts tem mais um problema aí, tem que matar esse 2. E a 3 está colada ali. Se não mexer na 3, não consegue trancar. E dá-lhe uma graxa bonita seguindo na tabela ali. E consegue mexer exatamente de onde ele precisava nesse 3. Não está uma parada nada fácil pra trancar. Vocês viram aí, mesmo os brasileiros que jogam muito bem na mesinha, passaram bastante bola nessas mesas, que apesar de terem a caçapa grande, não são tão generosas quanto a caçapa do pool americano, né? Que joga aí o Efraim Reis. Essas caçapas são um pouco mais difíceis. Lembram as do Snooker, que seriam mais no gabarito das do Snooker. E agora sim, galera, aproveitar esse momento aí que está um pouco mais tranquilo, né? Vocês estão vendo que está bem formado ali, debaixo da mesa, qual é a próxima bola que ele vai jogar. É sempre a da esquerda ali. Então, como todo jogo internacional, eles limpam a bola pra evitar qualquer tipo de sujeira no bolão. Sujeira feita devido ao giz, né? Passa cada tacada. Está indo na bola 4 ali, que é rosa. Tem que preparar essa bola 5 já pensando na bola 6. Eles estão pensando já a longo prazo, toda a trancada, toda a sequência já é feita, a partir do momento que ele está analisando. E como é que funciona o sistema de pontuação, galera? Já está 82 a 48 para o Garrett Potts aí. Simplesmente... Cada estouro e trancada vale um tipo de ponto. Cada vitória simples vale outro tipo de ponto. E telefone no 9 vale também outro tipo de pontuação. Eu vou explicar já agora. Olha essa colocação linda para a bola 6. Ele foi usando a tabela. Uma colocação realmente complexa aí. Para eles é bem simples. Ele podia... Usar diversos tipos de colocação. E realmente colocou bonito esse 6. E agora realmente ficou cozida aí a bola 8. Ficou bonitinha para ele conseguir estar executando a trancada. Pode escolher qual boca ele vai colocar esse 9. E é isso aí. Vai finalizar, estourar e trancar aí o Garrett Potts nessa partida. E eu vou falar o sistema de pontuação, galerinha. Vocês viram que eles estão com 82 pontos no atual momento, certo? Contra 48 do Yu Zhenyu. E aí, cada vitória simples ele leva 2 pontos. O que seria uma vitória simples? Olha só o charme do pool chinês aí, do Duel King. Ah, o estilo box, estilo UFC. Ah, deixa seu like, meu parceiro. Deixa seu like. Está informando aí. Eu acho que esse 6 provavelmente é dos 6 pontos que ele ganhou. Eu já vou confirmar para vocês. E vamos lá. Vitória simples, galera. Aquela vitória que sobrou só o 8 e o 9. Você vai lá e mata o 8 e mata o 9. Você não trancou, você ganha 2 pontos. Beleza? Para você ganhar 4 pontos, você precisa trancar. Tem uma sequência do 1 ao 9. Beleza? Mas, aquela sequência que não foi no seu estouro. Beleza? Você faz uma sequência alta que não foi no seu estouro. Você leva 4 pontos. Ou fazer o adversário cometer 3 faltas. E 6 pontos, que é o que o Gary Potts acabou de fazer, é apenas quando você estoura e continua. Ou seja, tem que estourar e cair bola. E você trancar. Acabou matando a 8 novamente na mesma caçapa que tinha caído o 7 ali. O interessante é que esse estouro é muito treinado. Pode ver que sempre cai bola aí. Ou naquela caçapa, ou na caçapa do meio. Vamos para a sequência aí, galerinha. Então, lembrando que a pontuação máxima é 6 por partida se você estourar e trancar na sequência. Ele já matou na graxinha, mexendo no sink e preparando a bola 2 ali. Já calculando o repique, hein? Lembrando que a próxima bola, depois dessa azul, é essa bola 3 vermelha aqui. Esse jogo aconteceu em 2019 pelo Duel King. Colocou o 3 para o meio. Vai preparar a próxima bola rosa. E na sequência já é a laranja. Vou falar por cor que é mais fácil, né? Para quem não conhece as numerações. Também acontece que as numerações e as cores é um pouco trocada com paradas do Brasil aqui. Vai subir essa bola lá em cima. Uma graxa bonita. Essa bola com as pintas, essas marcações na bola servem para você conseguir ver, justamente visualizar com mais facilidade o efeito. Que foi aplicado na bola, né? E agora ele tem que colocar essa bola 6 aqui embaixo. E vai jogando com uma extrema facilidade. Pots. Muito bem colocado. Ficou um pouco longe ainda essa bola. E tem que pegar para posicionar para a bola 7. Lembrando que a bola 8 caiu no estouro. Já deu para ver ali de fundo a cara de tédio do chinês. Que vai levar o segundo estouro e trancada seguido se eu posso colocar esse 9, hein? Hum! Deu um deslize na colocação ali, hein? Preparou torto demais essa última bola. Vai ter que escapar do suicídio ali no meio. Usou a graxinha e matou. Que facilidade para escapar ali da branca no meio. Deu para ver que ele não gostou muito dessa colocação no lobby. Eles são bem realmente exigentes na colocação. Vai dar aquela hidratada. E vamos ter mais uma vez aquele charme na tela. Então já deixa o seu like. Deixa aquele super like. Comenta aí embaixo o que você está achando dessa modalidade. Se você quer ver mais duelos de brasileiros nessa modalidade. Se você acha que os craques brasileiros que se dariam bem. O pessoal da mesinha que é bastante fã do canal. O pessoal do canal curte muito jogadores da mesinha. E o pessoal do mesão também. Acho que é uma categoria excelente para o possível duel aí de Noel contra a Bahia Nunes de Malá. Seria mais interessante nesse tipo de mesa. E vamos para mais uma aceleradinha no vídeo aí. Vamos para o estouro do Garrett Potts. Que vai para o terceiro estouro seguido. E novamente a oito e dessa vez cai o Einstein. É, o estouro é excelente. Parece que ele estoura sempre na mesma posição da branca ali, meio lateral. Sempre cai bola ou no fundo ou no meio, dessa vez cai o dos dois. E também, aparentemente, ele sempre usa a mesma graxa ali para a branca ficar colocadinha no meio depois do estouro. Interessantíssimo aí. Esse estouro tem que ser estudado. Mas estou seguindo o dois, preparando aqui a bola três. A próxima é essa bola rosa. Depois do três, claro. É isso aí, galerinha. Só para complementar mais informações aí, o Garrett Potts é inglês. Tem 37 anos. Foi três vezes campeão mundial de pool. Três vezes campeão de pool pela WEPF. E três vezes venceu o Masters em 2003, 2014 e 2017 de pool chinês, que é o campeonato mais prestigiado de pool chinês aí de todos os tempos. Então, ele é o sensação do pool mundial. É o cara a ser batido. É o único cara que bate de frente com o chinês e deixa o chinês com o cara de tédio ali, galera. Os chineses que são mestres nessa modalidade. Nossa! Aquela graxinha esbanjando a qualidade ali. E vai para mais uma sequência. Terceira trancada do Garrett Potts. Simplesmente parece fácil. Parece incrivelmente fácil. Vou pedir para a galerinha, quem puder, segue o Potts lá no Instagram. O Instagram dele está aparecendo na tela aí para vocês. Também está no link da descrição, o YouTube dele. Todas as informações aí na descrição. Chega lá, fala, vem do Brasil, vem pelo mundo da Sinuca. Eles vão ficar felizes. Ele disse que se pelo menos uns 10 fãs do mundo da Sinuca for lá nas redes sociais dele, em breve ele vai estar no Brasil desafiando os melhores do Brasil aqui no pool chinês. O cara é um monstro, galera. E vocês vão ver na prática. Basta vocês irem lá na rede social dele. Segue lá. Manda um salve do mundo da Sinuca. E também não esqueça de seguir a página dele, o canal do YouTube dele. E continua na sequência aqui. Mais 6 pontos para o Garrett Potts. E vai para o seu quarto. Quarto estouro seguido. Se já é chato ficar duas fichas sem jogar. Se já é chato ficar dois minutinhos de próximo. Vocês imaginam o seu adversário trancando. Três vezes seguidas já está indo para o quarto estouro. E interessantíssimo. Caiu novamente. Bola 8 ali no mesmo local. A bola 1 não caiu. Mas pode perceber que a branca fica mais ou menos colocada no mesmo local de sempre. Então eu estouro muito bem treinado aí pelo Potts. Eu já assisti outros jogos de NaniBall. Eu nunca vi ninguém estourar nessa qualidade, viu galera. Estourar com esse total controle do jogo. A gente sabe que estoura um pouco de sorte também. Que as bolas se picam. Mas ele tem um controle muito forte do estouro. Ele já foi na maldade. Ele tem quem sabe matando as duas bolas. Matou apenas o Ice. Vai colocar para a bola vermelha agora. Essa bola 2. Converteu mais uma bola. E tem que ver, ó. Esses 5 e esse 9 estão embaçados ali. Tão difíceis. Já na sequência. Ele vai ter que preparar essa bola rosa. Depois dessa bola vermelha. E tem que ficar atento com a colocação desses 5 e desse 9. Ver se está passando. Só passa realmente para essa caçapa. Que ele vai matar o 3 ali. Exatamente nisso que ele já pensou. Já colocou. Essa bola rosa pensando. Já na próxima aqui a bola laranja. Que está difícil ali. Olha que toque sutil. Que toque sutil do Potts. Colocando muito bem. Essa bola 5. Agora vai preparar a bola verde. Seu Gracilis na tabela bonita. A bola do Potts ali. Nossa senhora. Parece muito fácil. Vendo realmente. Mais alto nível aí. Depois o chinês. A colocação é extraordinária, galera. Não. Não. O chão de chão de chão. O chão de chão de chão. O chão de chão é sempre sem chão. Ah. Não é sempre sem chão. Conhecendo esse jogo do Potts, galera. Se ele pegar o Sullivan nessa regra. Vai dar dó do Sullivan. Vocês têm uma ideia. Que colocação. Que trancada. Mais 6 pontos para o Potts. Lembrando que o Stephen Hendricks também está jogando essa regra. E o Mark Selby, galera. O Mark Selby foi vice-campeão do primeiro mundial aí. Teve. É. Isso aí. Mais 6 pontos. E mais um like para o mundo da sinuca. Trazendo um conteúdo diferenciado para vocês. O que é isso? O mundo da sinuca. Aí sim. O intervalo é rápido. A moça já está ajustando ali. Já está 106 a 48. Realmente. Impressionante. E quem entende chinês. Por favor traduzir para mim todas as informações que estão na tela aí. Traduzir na descrição. Eles têm um sisteminha ali. É como se fosse uma lâmina. De formato. Que auxilia na... Deixar perfeito. A colocação das bolas ali para o estouro. Então as bolas ficam milimetricamente. Exatamente onde tem que estar. Por isso eles conseguem exatamente treinar esse estouro. Senão as bolas não cairiam com essa frequência. Que caem. Apesar das caçapas serem um pouco mais generosas do que as timesinhas. Como eu já falei. Não são como as do mesão. Inclusive no campeonato que teve aqui no Brasil. De eight ball. Muitas vezes o jogador estourava e não cai a bola. Inclusive o próprio baianinho de Mauá estourou. Teve que estourar. Parece que tem uma regra de se estourar três vezes seguidas. E não cair bola. Ou não tocar o número de tabelas possíveis. No caso do eight ball. O jogador já perdi a partida. Aconteceu isso com o baianinho aqui. Eu também vou mostrar para vocês que não é fácil. E é muito interessante realmente esse sistema de chaveamento. Porque isso tira qualquer tipo de injustiça e possibilidade de resultado. Porque todos os jogadores se enfrentam. Então os jogadores aí não existem pagar para entrar no torneio. São os oito melhores do mundo que são convidados. E os oito melhores do mundo se enfrentam. Todos eles se enfrentam. Por isso que eles jogam as partidas até o final. Mesmo que não haja mais pontuação possível para vencer o duelo. São sessenta partidas, galera. O jogo completo dura algumas horas. Eu estou trazendo apenas aí alguns breaks que aconteceram aí. Este recorde impressionante do Gareth Potts. Já está indo para o seu quinto estouro seguido. Se eu não perder as contas aqui. Já é o quinto estouro seguido do Gareth Potts. E mais uma vez ficou difícil, hein. A bola dois está aqui embaixo. O Ais lá em cima. Forçou a graxa. E impressionante. Impressionante. Só o suficiente para passar o dois. Não ficou esnucado pela bola rosa ali. Isso é o que é o mais impressionante. Porque ele tinha muitas bolas para esnucar ele. Mostrou que o controle está realmente em dia do Gareth Potts. Vários ângulos de câmera aí. Show de bola de transmissão aí desse Duel King. Muito bonito. Realmente esse é o nível que a gente quer chegar para a Copa Mundo da Sinuca. E espero que já seja na próxima um nível de transmissão desses. Mais uma bola colocada. Ele simplesmente confia muito na colocação dele. Que ele colocou entre o 9 e o 7 ali. Passou certinho para a bola 4. E tem que se esticar tudo ali para conseguir fazer a tacada. Lembrando que é a regra que você não pode encostar em nenhuma bola. Um pé sempre tem que estar tocado no chão. Às vezes a gente vê umas marcações lá no Instagram. O pessoal brincando, zoando, jogando sinuca. Propósito, segue a gente lá no Instagram também. O mundo da sinuca, galera. E é o seguinte. Às vezes a gente vê o pessoal em cima da mesa na tacada. Galera, não pode. Em nenhuma regra de sinuca mundialmente, o cara não pode subir na mesa. Ele sempre tem que estar com um dos pés apoiados no chão. Beleza? Essa é a regra do pool, do snooker. Até de sinuquinha, eu nunca vi jogador de cima da mesa. Não em jogos mais prestigiados entre os melhores. E vai para mais uma trancada, hein? Vamos ver se não perde o controle dessa branca. Pelo jeito vai puxando. Ih, puxou para o meio. Interessante essa colocação. Devia ter ficado em uma posição um pouco desagradável. Usou um pouco mais de força já para pegar a graxa na tabela e preparar melhor esse 9. E pelo visto vai trancar novamente. Impressionante. Quinta vez. Seguidas. Se eu já não me perdi nos cálculos aí. É a quinta vez seguidas que o Gareth Potts estoura e tranca. E é mais um like para o mundo da sinuca aí. Mais um comentário. Deixa a sua opinião. Se você quer que a gente traga mais jogos internacionais aqui para o canal. Conteúdo diferenciado. Obrigado por você que está aqui até esse momento. E é isso aí. Estamos em busca do recorde mundial aí de estourar e trancar na sequência do Duny Ball. Em uma lógica, em partidas oficiais. Cada trancada dele, cada estoura e trancada vale em seis pontos. Paulo, e se ele erra aí no estouro e a vez do outro, e o outro tranca. Então são quatro pontos. E se ele erra a bola 9, sobra a bola na boca. Aí o outro vai lá e mata. Então o outro ganha dois pontos apenas. Certo? E vamos que vamos. Duel King. O duelo dos melhores do planeta. Top 8 melhores jogadores do mundo se enfrentaram. Valendo um milhão e meio. Praticamente também de reais aí. É uma moeda com uma conversão bem parecida com a brasileira. Todos os jogadores se enfrentam. 60 partidas todos os jogos. Dá para perceber também que o Potes usa um taco diferenciado para o estouro. Esse taco parece de titânio. Não sei. A cor dele parece titânio. É um taco só para o estouro. Vocês podem perceber. Então novamente caem as bolas nas mesmas caçapas. Parece fácil novamente, mas não é. Nossa, dessa vez caiu no meio. A do fundo não caiu. Então ele usa esse taco justamente apenas para o estouro. Pode ver que quando ele vai jogar, ele troca de taco. Ele usa um tipo de ash com a ponta um pouco mais grossa. Mas não deixa de ser um ash aí. Dessa vez as bolas ficaram totalmente diferentes. Ficou interessantíssimo esse jogo aí. Ele tem que matar essa bola 3 preparando a bola rosa ali. O chinês já está com um tédio. Devia ter ficado em casa jogando LOL. Com certeza ele deve estar com esse pensamento. Seria melhor ter ido assistir o filme do Pelé. Porque hoje não deu. Mais a bola rosa encaçapada. Preparou as 5 ali. Depois das 5, é a verde. Já fez cara de que chupom, limão e não gostou ali. Não ficou fácil essa colocação. Simplesmente está difícil. É, vai ter que acertar aí uma fina. Dar as boas e preparando essa bola marrom. Colocação dele é excelente. Mas nenhuma colocação é perfeita, né? E essa com certeza deve ser a colocação mais difícil aí do Potts nesse jogo. A cesta trancada dele na sequência, né? Trancada não. Estouro. E se fechar vai ser a cesta trancada. E olha só vai ficar esnucado. Passou. Passou com sobra. Mais uma linda colocação. Agora é preparar esse 8. Ih, ficou ruim novamente. Não ficou impossível não. Mas não ficou facinho de colocar não. Vamos ver que graxa que ele vai estar usando aí. Não sei se era isso que ele queria não, hein? Acho que ele queria preparar para esse meio. Vai ter que ir lá no fundo do Potts dando aquele break. Lindo, break, que bola. Linda a bola. Uma bola de longe ali colocando para a bola 9. E é isso aí. Mais uma trancada do Garrett Potts. Essa foi embaçada. Essa foi diferenciada. Mais 6 pontos para a conta do pai. Realmente impressionante. Uma sequência aí majestosa. Um jogo gostoso de se ver. Então, vai deixando o seu like. Muito gostoso também de jogar, galera. É, muito gostoso mesmo. Você começa a ter muito mais a colocação do que precisar forçar necessariamente para matar as bolas. Quando você força muito o que ocorre na mesinha, você acaba perdendo um pouco do controle do bolão. Claro, a níveis mais amadores. Mas é isso aí. 118 pontos. Eu estava com 82. Aí foi bastante trancado, hein? E uma coisa interessante aí é que tem 15 partidas faltando ainda, das 60 possíveis. E 15 vezes 6 ainda teriam possíveis 90 pontos em jogo. Ainda estaria vivo no jogo. O Yu Zanyu, que é o chinês. Para vocês verem como existem bastante possibilidade de reviravolta nesse jogo, né? Claro que teria que estourar e trancar aí as 15 partidas, que seria um absurdo, para conseguir 90 pontos aí. Até menos do que isso. Já conseguiria reverter a partida com o Potes, só que o Potes está no estouro. E já é o sétimo partida seguida que ele está jogando para estourar. Vamos ver se ele consegue converter mais uma bola aí. E novamente converteu. Dessa vez a bola 6 caiu ali na caçapa. De sempre. Colocando sempre a bola branca. Mais centralizada. Vocês estão vendo no ângulo de cima aí. Realmente o mago do estouro. Dar o partido do estouro para ele é realmente impossível, diria eu. Ih, que cara de tédio. Mal posso acreditar no que eu estou vendo. O Potes está amassando. Realmente, novamente o 2 ficou muito difícil. Mas dessa vez ficou o 2 mais difícil da partida. Porque o tanto de bola que está na frente não está um ângulo para puxar fácil. Você não tem como puxar sem usar pelo menos duas tabelas ali. E pode estragar a sequência incrível aí do Potes. Que matada. Olha a colocação. Olha onde foi parar essa bola. Nossa senhora. Linda a bola. Não ficou fácil o 2. Para preparar para o 3. Mas conseguiu passar no meio desse tanto de bola ali. Usou a colocação no nível máximo para esse 2. Foi uma linda bola, hein? E o 3 estava difícil, atrapalhando ali o braço da puxada. Acertou a fina. E que colocação. Realmente, após o estouro, as primeiras bolas são as mais difíceis. Por causa desse tanto de bola na mesa, atrapalha muito a colocação. Puxadinha para a bola rosa. Logo na sequência, prepara essa bola marrom. E pode ser aí encaminhar mais uma trancada na sequência. Ninguém está acreditando no que está vendo ali. A gente tem que ser elogiado também a organização do torneio. É muito bonito. O cara batendo um recorde mundial aqui. E o rapaz mexendo no celular lá no fundo. Realmente, eu não sei que outro tipo de partida ele gostaria de estar assistindo. Mas provavelmente ele deve estar assistindo também o Mundo da Sinuca ali no YouTube dele. E o outro rapazinho está filmando ali o BOTS de perto. Mais uma colocação bonita para essa bola 7. E foi seguindo aquele seguidão preparando o 8. Agora sim, ele praticamente cozinhou a trancada. É uma bola não fácil. Essa mesa é um pouco longa. Mas para ele está ótimo. Colocando para a bola 9. Com eficiência, vai fazer a sétima trancada seguida. É! Sete vezes seguidas! O Gareth Pott está trancando. E deu um sorrisinho. Agora ele ficou feliz. Agora o bicho soltou um sorriso. Realmente, até o chinês está dando aquela risada meio... Gostaria de estar em casa. Mas estou aqui, infelizmente. E é isso aí. Mais 6 pontos para o pai. Mais uma desfilada aí. E é isso aí. Você deixando aquele super like para fortalecer. Se inscreva no canal. E me ajuda a compartilhar esse vídeo aí para o seu amigo. Fala, mano, olha o que esse cara fez. Esse cara é impressionante. Será que ele jogaria bem aqui? Será que os craques brasileiros conseguem bater de frente com ele? A gente vai descobrir em breve, hein? Enche o saco dele lá no Instagram. Vim pelo mundo da sinuca. Come from Brazil. Bora! E o Pott vai para a sua... Oitava! Oitava! Oitavo estouro seguido. Eu já ia falar. Oitava trancada, mas... Vamos descobrir aí. O menino aí, Garrett Potts. O adulto Potts. Considerado também... Golden Boy aí. É o apelido dele, né? Que é o garoto de ouro. E novamente caiu... Nas duas caçapas que ele sempre mata no estouro. É, o estouro do cara está em dia. Está em dia o estouro dele. E a colocação também... Não está para poucos. Esse jogo ocorreu também em 2019, viu? O jogo é de 2019, não é um jogo muito novinho, não. Mas eu não vi nenhum brasileiro falando sobre esse jogo aqui. Então a gente veio trazer para vocês uma modalidade que já está introduzida no canal. Que é o Nine Ball. Claro que a mesa chinesa muda um pouquinho. Mas é pouquíssima coisa, dá para perceber. Para quem entendeu a regra. Dá para facilmente associar. E só esse Duel King que é um pouco diferente, né? É um torneio feito de pontuação. Não só partida por partida, mas também vale a pontuação geral. E no final aí eu vou falar para vocês como é que acabou o torneio. Como que foi finalizado esse torneio aí do Duel King? Quem saiu o campeão? Não somente desse duelo, mas também o campeão total na suma de pontos. Se eu não me engano, um dos oito participantes, seis eram chineses, né? Que dominam a categoria. Mas sempre tem um inglês para representar quando se trata de... Do esporte aí, qualquer modalidade de sinuca, billiard, snooker, sempre vai ter um inglês a nível absurdo. Lá na Inglaterra, já falei algumas vezes aqui no canal, é a segunda ou quase equiparada com a primeira paixão dos ingleses. Eles são muito apaixonados por futebol também. E também são muito apaixonados por sinuca. Esse três caiu chorando, hein? Caiu chorando esse três. E agora... E agora... Será que... Ah, passou. Passou, mas não ficou fácil, não. Pode ser o fim das trancadas seguidas do Pots. Essa bola seis. Muito fácil de dar branca no meio. Então ele vai ter que forçar a colocação. Forçar a batida. Vamos ver. Nossa, linda a bola. Forçando o efeito. Três tabelas e colocou de novo. E colocou para o sete. Tadihak. Tadihak está com a embute ligada. E o chinês estava pensando, agora eu vou tacar o Neco. Vai, Neco. Mais uma bola bem colocada. Eu não estou acreditando. Ele vai para a oitava trancada seguida. É, recorde mundial no Nineball. No Nineball chinês, pelo menos. O Pots. Se concretizando aí, o maior fenômeno mundial. Maior nome mundial do Poo chinês. Oito trancadas seguidas. Não à toa. E mais uma vez aí. O show de imagens na tela para vocês. Seis pontos para o Pots. E agora sim. É irreversível a vitória do Pots nessa partida. Nem se o chinês trancar todas as partidas. Estourar e trancar. Ele consegue passar o Pots. Está com a vitória garantida. O Pots nesse duelo. Logo no final, vou mostrar para vocês. Como ficou a pontuação geral do campeonato. Então, soca aquele like. Se inscreve no canal. E é isso aí. Vai para o seu nono estouro consecutivo. O Garrett Potts. É realmente inacreditável. O nível técnico aí. Quem puder traduzir o que está escrito ali naquela placa. Por favor. Eu só sei o que está escrito ali. Adidas. Adidas mundialmente. Na blusa do garoto. E vai para mais um estouro aí. O Garrett Potts. O nono seguido. Nono seguido. Brincadeira. É. E caiu mais uma vez naquela caçapa ali. Sempre, hein. Deu para ver que agora ficou horrível. Deu para ver que agora ficou horrível. E deu uma travada na transmissão. Até agora estava perfeito. Uma travadinha de leves. E agora ficou impossível. Ficou impossível de matar e colocar esses dois. Ficou muito difícil. O cara até já foi mexendo no celular ali. É, Potts. E agora? O que que dá para fazer? Está enxergando algum tipo de efeito aí. Sua sequência provavelmente acaba aqui, Garrett Potts. Não tem muito o que fazer agora. O ângulo ali está realmente muito difícil, não só de matar, como para colocar. Pelo jeito ele vai de corte. Olha o corte. Passou o batido no corte. Colocou para o 2, mas acabou errando o corte e acaba a sequência majestrosa. Dá risada ali o Garrett Potts. Galerinha, deixa o seu like. Vou mostrar para vocês. Olha só como acabou o campeonato. O Garrett Potts disparado no total aí. Jogou as sete partidas. Venceu as sete partidas. Ficou voado na frente dos pontos. Não perdeu nenhum dos duelos. Disparou em pontuação em todos os jogos. E é realmente aí o fenômeno mundial. Vamos dar uma moral para o cara, galera. Vamos dar uma moral aí para o chinês. Em breve mais desafios no Brasil. Dessa regra que está dominando o mundo. É gostosa de jogar. Eu garanto. Vale a pena. E tamo junto. É nóis.